Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Elbitcoins para mais um vídeo aqui para vocês. Pessoal, e esse vídeo de hoje, eu irei trazer aqui um vídeo bem bacana, né, de uma plataforma queridinha aqui do canal. Já faz alguns dias ao qual eu estou sem trazer, né, nenhum vídeo dela. Para quem ainda não sabe, eu estou falando da plataforma Elbit, tá ok? Ele trazer aqui uma nova tática, né, que eu estou utilizando nesses últimos dias e espero que vocês gostem, tá ok? E também, com certeza, estou aí disponível para sugestões aí abaixo nos comentários. Sem mais delongas, como sempre, peço a vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Se inscrevam no canal, se inscrevam ainda, que isso é muito importante, pessoal. Para o crescimento contínuo, vão bater aí 2 mil inscritos. E é isso aí, pessoal. Lembrando também que eu irei deixando passando abaixo aí as minhas redes sociais, principalmente o meu Instagram, onde está rolando aí o primeiro sorteio lá no meu Instagram, onde vocês leiam essas regras, se atentem às regras. E eu irei pagar a 1, né, um ganhador em uma conta no plano start da Minister Forex, com o valor final aí de 490 reais. Isso mesmo. Só seguir as regras, marcar várias pessoas aí para ter mais chance de ganhar. E com certeza vocês terão aí concorrendo, estarão concorrendo aí uma conta na Minister Forex, numa das plataformas sensacionais, tá ok, pessoal? Com o resultado final de 490 reais. Então corre lá, só seguir e se atentar a essa foto no meu Instagram, o Elbitcoins. Tá certo, pessoal? Seguir as regras, está bem explicativo lá. Não ter nenhum dificuldades. E é isso aí, pessoal. Vamos para as informações desse vídeo de hoje, que é sobre a Elbote. Pessoal, para quem acompanha a Elbote, sabendo muito bem que existem várias estratégias e tal, ao qual as pessoas utilizam de várias, de várias formas aí, diversas formas. E eu estou utilizando as seguintes. Primeiro, para arrecadar criptomoedas, para vocês ganharem criptomoedas, eu sempre recomendo CoinPot. Olha que bacana. CoinPot, já estou aqui com 2.562 tokens. Eu irei converter agora em Dogecoins. Irei deixar passando o vídeo, um card acima e também na descrição, como vocês ganharem aí até 320 reais por mês nessa plataforma CoinPot. É a melhor plataforma para vocês, pessoal, para vocês ganharem dinheiro, ganharem criptomoedas de graça. Com certeza é a melhor. Observe bem que essa quantidade de tokens, 2.562, da equivalente aí a 79, quase 80 Dogecoins, tá certo? Eu irei deixar o vídeo abaixo, mostrando a vocês como vocês ganharem várias criptomoedas que tem nessa plataforma, como Dogecoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, entendeu? E isso é muito bacana, bem simples mesmo, ao qual vocês podem ganhar aí as suas criptomoedas. Outra plataforma que eu deixo sempre, olha bem pessoal, 90 Dogecoins, beleza? Isso aqui eu sempre acumulo, quando bate 100, 200 Dogecoins, eu mando para o bot. Outra tática para acumular, para eu ganhar muitos Dogecoins, obviamente, como já trouxe várias vezes, eu utilizo a Free Dogecoin. A cada uma hora, eu venho aqui e faço isso, pessoal. A cada uma hora, eu venho aqui e faço isso e ganho frações de Dogecoins, beleza pessoal? Vou mostrar aqui a vocês. Ganho aqui 0.17. Então, a cada uma hora, eu venho aqui e todos os domingos ele paga automático. Todos os domingos eu recebo aí cerca de 200, 150, 200 Dogecoins a cada semana aqui da Free Dogecoin. Tá ok, pessoal? Show de bola. Os links eu irei deixar também na descrição. Agora, beleza, vamos para a nossa estratégia. Aqui é o principal. Aqui eu mostrei a vocês como vocês ganharem, né? Criptomoedas para agregar valor. Ajudar a mais vocês ganharem aqui e converter a minha tática nesses últimos dias. Existe, pessoal, dois tipos de GHS agora no momento, né? Eles atualizaram aí cerca de uns dois meses atrás. Agora eu tenho GHS 6.0. Eu tenho 5.0 e tenho 6.0. Qual é a tática que eu estou utilizando? Eu estou fazendo aí a minha Fawcett. Eu venho em Fawcett, né? E estou fazendo... Primeiro eu vou voltar novamente lá para mostrar aqui a vocês. Eu estou marcando aqui, pessoal. A seguinte tática. Eu estou escolhendo... Eu estou minerando o XRP, que é o Ripple. Deixa eu carregar essa página. Por que eu estou minerando o Ripple, pessoal? Muito simples. Essa moeda, ela já teve um valor máximo aí de R$12,00. R$12,00 e pouco no seu ápice, né? Lá em novembro, dezembro de 2017. Para quem acompanha as criptomoedas há um bom tempo, sabe muito bem que ela bateu esse valor. Agora está custando cerca de R$1,53, tá certo? Então, eu vou minerar essa moeda, deixar várias quantidades aí. Para quando o Bitcoin voltar a disparar, eu faço o quê? Eu faço a venda, né? Marquei este GHES 6.0. Para quem ainda não sabe, eu faço a minha Fawcett. Eu já fiz hoje, mas vou mostrar aqui a vocês nesse vídeo. O que é que eu estou fazendo. A minha tática. É essa, pessoal. Coloco o GHES 6.0. Estou fazendo a minha Fawcett a cada 24 horas. Aqui na Eubot, eu estou fazendo a Fawcett no GHES 6.0, tá ok? No GHES 6.0. Para ficar bem exemplificado para vocês aí. Bem simples. Para quem não sabe, é só escrever aqui, pessoal. Esse texto. Escreve e clica Get it Fawcett, né? Que é reclamar a sua Fawcett, os seus valores. Você vai ganhar umas frações a cada 24 horas. Isso para quem não sabe, né? Para quem já sabe. Beleza. Pronto. A Fawcett já expliquei a vocês sobre qual delas, né? Qual é a Fawcett que eu estou fazendo. Muitas pessoas fazem as criptomoedas, né? Outras pessoas no GHES 5.0. Eu estou fazendo no GHES 6.0, tá ok? Beleza. Agora eu vou retornar, deixar marcando aqui o meu XRP, que é a criptomoeda que eu estou minerando, tá certo? Vamos lá, pessoal. Pronto. E agora? Eu estou aqui, pessoal, com 487 Dogecoins. O que eu irei fazer nesses 487? Irei mostrar a minha tática a vocês. Vocês acumulam isso aqui, vocês ganham. Vocês podem minerar a própria moeda, né? O próprio Dogecoin. E vocês ganham Dogecoins aí fazendo isso que eu deixei bem claro aí. Dogecoins aí na Coimpote. Vocês conseguem ganhar por dia mais de 100 Dogecoins aí fazendo. Para quem não trabalha, para quem tem disponível, vocês conseguem fazer muito mais do que 100 Dogecoins. Vocês convertem todas as criptomoedas. Eu explico no vídeo lá, que eu deixei na descrição. Como vocês ganharem aí muitas criptomoedas aqui. A cada 5 minutos, vocês vão ganhando. Eu não ganho muito porque eu trabalho, né? Eu trabalho, então eu não tenho tempo. Mas para aquelas pessoas empregadas aí, vocês podem ganhar até mais de 300 reais por mês. Tem mais. Tá ok, pessoal? O vídeo que eu fiz, quando eu fiz na época, estava custando barato. As criptomoedas. Então, é bem bacana. Então, vamos lá. Estamos saindo do foco. Mas o principal, vamos retornar aqui. E agora? O que eu posso mostrar aqui para vocês? Simplesmente, irei trocar aqui meus Dogecoins. No que eu irei fazer sempre. Aqui. Para ficar bem exemplificado para os meus seguidores. Vamos lá. Dar uma travadinha porque o meu PC não é assim tão rápido. Tá ok, pessoal? Eu tenho minha internet. Mas o principal aqui é o PC. Beleza? Para quem tem um PC top aí, facilita. É só marcar, pessoal. Dogecoins. Tá certo? Marquei aqui Dogecoins. Como eu estou com 487, eu irei pegar aqui, eu irei colocar 287. Em que esses 287, eu irei colocar no GHS 6.0 para 10 anos. Certo? GHS 6.0 para 10 anos. A minha tática é essa. Acumular. E eu irei comprar, pessoal, aqui, olha. Mais de 6 unidades do GHS 10 anos. Tá ok? Que é sempre bom vocês sempre dar um upgrade aí na sua quantidade de GHS. Por que o GHS 6.0? As pessoas perguntam bastante. Pessoal, o GHS 6.0 é essencial. Eu já vi vários vídeos aí mostrando, né? Vários e vários cálculos. Ao qual compensa vocês comprarem aí, né? Não é à toa que ele é um pouquinho mais caro, né? Oito centavos mais caro do que o GHS 5.0. Então, já fiz várias pesquisas aí. Por isso mesmo que eu estou sempre comprando o GHS 6.0, tá certo? Mas, tem muitas pessoas aí que acumulam muito no GHS 5.0. Mas, enfim. Isso vai de cada um. Eu estou dizendo a vocês que eu pesquisei muito. E vi vários e vários cálculos aí no YouTube. E você pode pesquisar também, né? O GHS 6.0 realmente é um pouquinho mais rentável. Não é à toa que ele é mais caro. Deixa eu ver se ele carrega. Pessoal, lembrando mais uma vez, né? Porque as pessoas quiserem participar do sorteio. É só me seguir lá no Instagram. Eu é o Bitcoins. Fazer parte aí dos meus seguidores. Seguir as regrinhas e concorrer aí a um prêmio de 490 reais. Que é o teto máximo lá do plano Start. Ok? Show de bola, pessoal. Fantástico. Vamos lá. E também peço mais uma vez a vocês. Se tiverem gostando desse vídeo, deixe seu like aí. Que é muito importante, pessoal. É muito importante para aquelas pessoas que... Ainda não se inscreveram no canal. Nem deixe seu likezinho aí para ajudar. Ok? Vamos lá. Já fiz a falsa. A falsa não. Fiz a troca aqui. Convertir alguns dogecoins em GHS 6.0. E agora? Esses outros 200 dogecoins. Eu irei fazer o quê? Vamos lá novamente em Exchange. Irei lá mais uma vez em escolher dogecoins, né? Mostra aqui a vocês. Dei uma travada legal aqui, mas é assim mesmo. Deixa eu atualizar aqui a página, pessoal. Pronto. Já carregou. 200 dogecoins. E agora? Ele fazer o quê? Nesse 200 dogecoins... Irei fazer uma troca bem básica. Uma troca básica aqui. Irei trocar diretamente para o XRP. Beleza? Irei comprar, olha, quase uma unidade e meio do XRP. Tá certo? Então, eu irei fazer essa troca, pois eu acredito que essa criptomoeda vai valorizar bastante. Irei acumular uma boa quantidade dela. Essa é a minha recomendação para vocês também. Mas, né, são apenas a minha opinião. De acordo com o que eu estou fazendo nos últimos dias, a minha tática está sendo essa. Assim que eu mudar a minha estratégia, com certeza, eu irei trazer aqui no canal. Certo, pessoal? Eu peço, por gentileza, a vocês, deixem abaixo. Mais uma vez, como eu falei, deixem abaixo as sugestões, né? Críticas também. Críticas construtivas. Essas pessoas que são muito bem-vindas, né? Como é construtiva. Não críticas sem fundamento. Beleza, pessoal? É como você peça. Você sempre deixe o seu like aí para ajudar o canal, que isso é muito importante. O like é essencial. Divulgue os seus amigos, ok? Irei deixar abaixo também o meu grupo do WhatsApp. O grupo do Elbitcoins. Para aquelas pessoas que gostam de grupos ao qual se fala somente de investimentos, beleza? Desse investimento no mundo das criptomoedas, ok? Então, basicamente isso. Não quero me alongar muito. Não gosto muito de vídeos muitos longos. Não é isso, pessoal? E é basicamente isso. Participe lá do primeiro sorteio do Elbitcoins. Assista o meu vídeo ganhando aí várias criptomoedas, convertendo em reais em mais de R$300,00 mensal. Que eu deixo na descrição. Não tem nenhuma dificuldade para vocês ganharem dinheiro. Só não ganha quem não quer, né? Quem tem preguiça até de fazer uma falsete diária aí, que é a cada alguns minutos. Tá ok? Então, basicamente isso. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até breve. E é como eu sempre falo. Se você tem dinheiro, mas não sabe quem investir, eu tenho a solução.